A reportagem do portal 7 Segundos vai mostrar a expectativa e a emoção de quem vai passar o dia das mães pela primeira vez sendo mãe como a Cleidiane, a mãe da Maria Alice que nasceu há apenas dois meses Cleidiane contou que não planejava ter filhos este ano mas está amando a sensação de ser mãe pela primeira vez Eu tinha um plano com meu esposo da gente construir construir o quartinho dela ou dele que a gente não sabia até então mas a gente ficou com aquilo na cabeça querendo ter tinha o projeto de ter um filho mas não imaginava que seria tão rápido e daí Deus me mandou ela e eu estou muito feliz por passar o primeiro dia das mães Os cuidados do dia a dia ela vai aprendendo com a ajuda da família Rapaz, no início foi muito difícil mas graças a Deus com a ajuda da minha mãe que me ajuda muito mora aqui do lado da minha casa está dando tudo certo eu vejo que às vezes ela, quando ela chora, ela está com fome ou é a fraldinha e assim a gente vai, se ajeitando com o decorrer do tempo Maria Alice veio ao mundo algumas semanas antes do previsto No início foi bem tranquila, sabe? Só que logo em seguida, quando a gente entrou nos oito meses eu tive um probleminha, um deslocamento na placenta e daí a gente teve que fazer um parto cesariana nas pressas mas graças a Deus deu tudo certo, né? A gente tem uma equipe que são anjos que Deus coloca na nossa vida que trouxe o meu amor pra mim Cleidiane vai aprendendo que o dia a dia requer atenção redobrada Com 15 dias, eu acho 15 dias, ela gripou e daí eu entrei em desespero Mãe, pelo amor de Deus, a minha filha está doente Aí eu levei ela pra pediatra A pediatra passou um tratamentozinho e graças a Deus ela melhorou Não demorou para a pequena Maria Alice virar o xodó da casa A priminha Maria Eloise, de 4 anos, não sai de perto dela O que você acha da sua priminha? Ela é fofinha? Sim Você gosta dela? Sim E cuida dela também? Sim E a mãe da Maria, aliás, da Maria Alice, né? A mãe da Maria Alice é quem cuidava da Eloise, é isso? Isso, cuidava da louca nos dias de cólica, né? Os dias mais difíceis Você viu como se fosse uma espécie de estágio pra você, de aprendizado? Isso, isso, o mesmo estágio, né? Eu ficava horas e horas balançando É difícil, viu? Mas aí se viu, né? E você, o que você acha da tia? Você gosta da tia também? Sim Cleidiane pretende passar o primeiro dia das mães em casa Com a bebê, o marido e a família Para ela, não é preciso mais nada Porque o melhor presente ela já ganhou Sempre quis, né? A gente sempre tem um sonho de ser mãe, de construir a sua família Mas eu nunca imaginei passar o dia das mães com uma princesa dessa, né? Que pra mim é tudo Música 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 Música